rede 908 essa porta aqui vai ser modificada vai custar 6.500 dólares de acordo com o fire departamento as portas agora tem que ser a prova de fogo então vai ser modificada no tempo que você tiver aqui vai estar toda nova aqui para vocês dão uma idéia do fone eu vou estar dando uma filmada melhor contra a favor da luz do sol aqui você tem a vista direto para o mar não no piso você consegue ver as pessoas na praia e você não é bloqueado pelas plantas aqui você está vendo o dia maravilhoso de praia apesar de você está vendo bastante barulho da obra a gente fica até 5 horas da tarde e não trabalha no sábado e no domingo então você está tendo um desconto do preço mas na verdade você não vai ser tão chateado com as obras quanto a gente imagina que essa linha 08 está tendo bastante desconto por causa justamente dessa obra aqui do lado e o dono não quer baixar mais oito mil já tem uma oferta de quinze mil para você para comprar para a curta temporada esse é esse prédio tem na faixa de dois mil pés quadrado aqui você tem aqui toda a mobília todos quadro que eu estou filmando aqui para o maurício para juliana o piso de mármore os móveis aqui são de bom gosto mas talvez que você tem um acabamento na parede meio cheio de madeira o preço ele está sendo firme por oito mil dólares e já tem uma outra oferta a gente tem que se adiantar eu já falei para ele sobre o ano adiantado de acordo com o corretor o cara não está muito importando com o dinheiro que ele tem dinheiro ele comprou isso aqui alguns meses atrás está vendendo por um ponto quatro só que a área de ar condicionado que dá saída lá para a área de serviço tem um elevador de serviço aqui uma porta aqui fica aqui isolado para não ter barulho do ar condicionado tem uma pintura de arte moderna aqui uma parede branca de pintura do outro lado aqui esse acabamento amadeirado aqui você tem do lado esquerdo a área de serviço um action dryer também com porta para evitar barulho aqui na direita você tem o primeiro quarto um quarto uma cama queen um guarda roupa uma porta corrediça que você tem banheiro completo são mais ou menos dois mil pés quadrados que você tem uma um balcone privado deste quarto aqui o suíte master pode ser usados aqui como uma parte do closet você pode botar aí prateleiras aqui é um tamanho bem bom para botar as coisas que você precisa do seu quarto master esse aqui é o segundo quarto aqui você tem um closet mais pinturas o closet é parecido com o outro outro aqui você tem uma mesinha e esse aqui também a esse aqui não tem um balcone apesar de ser um pouco maior mas não tem um balcone o outro é menor com um balcone então é só uma questão quem quer balcone ou não aqui você tem um termostrato são duas unidades de ar condicionado o piso de madeira nos quartos aqui você tem um dos closet como eu mostrei lá o lá de fora é mais ou menos desse tamanho que você pode fazer para utilizar as coisas que você não precisa de tanta urgência que você tem dois espelhos você tem uma espécie de papel de parede um material acetinado que você tem um terceiro closet ali você tem seis gavetas aqui embaixo e tem duas em cima um total de oito aqui você tem um espaçozinho da lateral aqui você tem também o balcone isso ali é uma piscina eu acho que é uma piscina né eu acho que é assim a piscina porque tem as cadeiras aqui sim a piscina você tem uma jacuzzi essa piscina aqui é mais utilizada pela parte da tarde esse aqui o balcone é privado você não tem acesso da outra parte dos apartamentos e para encerrar a suíte master aqui você tem esses blinds que evita que a luz passe aqui você tem a jacuzzi e o banheiro que tem um chuveiro de teto ok Márcio Souza diretamente da Flórida filmando para o Maurício e para Juliana Galata